Colombo Moda Masculina fazendo a super liquidação de ternos essa semana pra você. É isso que você ouviu, tá todo mundo correndo pra loja porque ó, se você não correr você vai ficar sem. Aliás, estamos todos aqui esperando você. Sabe por quê? Porque é a semana do terno, é a sua oportunidade, quem está ganhando consumidor, e todo mundo já está em que vir pra loja, né? Essa é a maior promoção de ternos que uma rede masculina pode oferecer pra você, consumidor. Vamos começar mostrando? O que você quiser. Ah não, pera lá. Joquem! Opa! Ganhei, vamos lá. Ganhou mesmo, vai lá. Vamos começar mostrando pra você Tropical Ogabardini. O preço era R$ 99,90. Agora só R$ 89,90. O preço já está ótimo. Terno por R$ 89,90. Sabe onde você encontra? Aqui na Colombo acima de R$ 100 em 3 vezes, acima de R$ 150 em 5 vezes. É loucura total. E eu vou aproveitar e mostrar este aqui, olha só que barba. Terno em microfibra, que é um tecido que não amassa. Pra quem trabalha pro dia a dia, é com você, Paulo. Paulo, há quantos anos você já faz shop tour? Há 4 anos. Há 4 anos o preço era R$ 149,90. E agora, quanto custa agora? Agora só R$ 119,90. R$ 119,90. R$ 119,90. O preço é um terno de microfibra. Com ajuste por conta da Colombo. Acima de R$ 150 em quantas vezes? 5 vezes sem juros. Acima de 100? 3 vezes sem juros. Então, mesmo na liquidação do terno, as condições de pagamento você não mudou. Você não mexeu. Não mexeu. Continua a mesma condição de pagamento. O que a Colombo faz é oferecer qualidade, atendimento e agora um super preço pra você, consumidor. Então, você tem que correr pra cá e aproveitar. São 42 lojas. Pra atender você, consumidor. Chega, porque agora é minha vez. Tem muita coisa bacana aqui. Aqui você tem stretch e gabardinho. Stretch modal? Stretch e modal. Stretch é um terno agora fashion, super confortável, tá? O preço dele. Novidade exclusiva da Colombo. R$ 199,90. Agora, um super preço. R$ 179,90. O mesmo preço do modal. É um preço de arrebentar. E eu tenho certeza que de um deles você vai gostar. Vai ficar elegante, vai ficar bonito, veste bem. E todos os acessórios que tem aqui na loja pra você vira e escolha é imperdível. Vem cá, vem cá, vem cá, Álvaro, que eu quero mostrar o Super 100 que tá. Olha, nota 10, viu? Esse Super 100 eu sei que até candidato a presidente usa, é? Já está vestindo o terno da Colombo e está usando esse terno Super 100. Por quê? Lã fria, exclusivo, transpira, é campeão, não amassa e durabilidade. O preço dele, R$ 299,90. Agora, só R$ 199,90. Então, é pra não perder, é pra você ficar bem bonito e elegante, né? Porque o terno você pode usar em todas as ocasiões. E a gente te espera aqui todos os dias na Avenida Paulista 664, que abre domingo, tem estacionamento, tem no centro também e tem no shopping, né? Tem no centro e os principais shoppings. São Paulo, Osasco, Guarulhos, ABC, Litoral e Interior. E um telefone pra gente. 3311-6610. Colombo, o espaço da moda.